Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Vamos ler aqui hoje em Juízes, no capítulo 16 e no versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a gaza, e amarraram-no com duas cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Nós sabemos que essa história é de Sansão. A força de Sansão, ela constituía no seu cabelo. Então nós sabemos que Dalila traiu Sansão e foi raspado o seu cabelo, e aí ele perdeu toda a sua força. Os filisteus pegaram, arrancaram os dois olhos de Sansão e colocaram correntes nele e levou Sansão para o cárcere. Dentro do cárcere, Sansão começou a moer. Ele trabalhava como um cavalo, como um animal, moendo em uma moinha giratória. E Sansão ficou ali muitos dias moendo seco, porque eles arrancaram os olhos de Sansão. Mas o interessante aqui é que a Bíblia enfatiza e o seu cabelo começou a crescer como antes, como antes de ser cortado. Então de acordo com que o cabelo de Sansão crescia, Sansão estabelecia suas forças. A força de Sansão voltava para ele, mas ele não contou a ninguém. Meu amigo, a palavra de hoje para você é a seguinte. De repente você foi um grande homem na presença de Deus. De repente você foi um grande homem pregando o Evangelho. Foi um grande pregador, um grande missionário. De repente você fez a obra de Deus por esse mundo afora. Ou você fez uma obra linda no seu bairro. De repente você foi líder do grupo de jovem. Ou foi um obreiro. Você virou presbítero, diácono, evangelista e até um pastor. E aí aconteceu que as pessoas por inveja de você. Por inveja de você conquistar patamás espirituais e cargos na igreja. Elas resolveram a descobrir aonde era o teu segredo. E aí você, na simplicidade, na ingenuidade, você contou o teu segredo para alguém. Contou a tua fraqueza. E as pessoas usaram essa sua fraqueza para cortar o teu cabelo espiritual. E hoje você vive fraco, preso, dentro de uma masmorra. Você não consegue sair dessa masmorra. Você tem vontade de voltar a pregar, mas não consegue. Você tem vontade de voltar aos caminhos do Senhor, mas não consegue voltar porque cortaram os seus cabelos e arrancaram os seus olhos. De repente você não consegue mais enxergar a sua caminhada espiritual. Você não se vê mais caminhando dentro da igreja. Você não se vê mais caminhando no campo missionário. Você acha que o mundo acabou para você. Mas eu quero dizer para você nesse momento. Que o cabelo de sanção ele crescia dentro do cárcere. Deus me traz aqui nesse vídeo para dizer para você, meu querido e minha querida. Que o teu cabelo espiritual ele está crescendo. E Deus ele te dá força. Deus ele restabelece a tua fé nesse momento. Para você voltar como você era antes. Deus ele vai te dar olhos para ver que o campo missionário precisa de você. Deus vai te dar olhos para você enxergar que há uma longa caminhada para você no caminho de Jesus. Ele vai te dar olhos para você enxergar que o campo missionário ainda é muito grande, muito longo. E que ele precisa de você para anunciar o evangelho. Deus ele vai tirar essas correntes da fraqueza que te prende. Ele vai te tirar essa corrente da inferioridade. A corrente da perseguição. A corrente da traição que fizeram com você. E você vai caminhar. Você vai voltar a ter forças para derrubar todos os templos de Dagons. Você vai derrubar toda a crítica que fizeram contra você. Você vai ter forças para derrubar toda a calúnia que fizeram contra você. Você vai ter forças para derrubar toda a fraqueza, todo o levante, toda a mentira, toda a perseguição que fizeram contra a sua vida. Meu amigo, não perca essa oportunidade. Jesus Cristo agora, ele me usa para dizer para você que as tuas forças estão faltando. Os teus cabelos estão crescendo espiritualmente. E que a força vai ser restabelecida na sua vida. E você vai vencer. Se Sansão, ele venceu. Ele teve a sua força restabelecida. Ele chegou no templo de Dagons. E ele disse, Deus, dai minha força pela última vez. Porque eu quero vingar dos filhos teus. Meu amigo, Deus vai te dar força. Mas não é pela última vez, não. Ele vai te dar uma força duradoura. Ele vai te dar uma força que você vai vencer o inferno. Ele vai te dar uma força tão grande que você vai vencer todos os obstáculos. E melhor ainda, você vai voltar melhor do que você era antes. Esse ditado que os crentes dizem, tudo o que o diabo levou ele vai me devolver. Dane-se o diabo com o que levou. Deus vai te dar coisas maiores e melhor. Porque o que o diabo levou, levou. Ele usa para lá do jeito que ele quiser. Mas o que Deus tem para você, meu amigo, é muito maior do que aquilo que Satanás levou. Deus tem força. Deus tem alegria para a sua vida. E o seu ministério, ele voltará para as suas mãos. A obra de Deus, o arado de Deus, ele será entregue a ti. Porque você foi escolhido para fazer o que você fazia. Você foi escolhido para fazer. E é por isso que o tempo do seu cárcere acaba agora em nome de Jesus. Basta você ter fé, acreditar que essa palavra é para você. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Um abraço a você.